Mas agora a gente volta para Itabirinha, onde aconteceu a terceira Copa Aço Leste de futebol de campo. Total infraestrutura lá no Centro de Ebetos, que é o estádio, um estádio maravilhoso. É difícil uma cidade de grande porte que tenha um estádio que Itabirinha tem. Então vamos pra lá agora? Vamos lá! Em Itabirinha, Leste Mineiro, teve início a terceira Copa Aço Leste de futebol no sábado 3 de setembro, reunindo seleções de 12 municípios que integram a associação. A festa de abertura aconteceu no moderno estádio Doutora Dilson Machado de Farias, com a apresentação da equipe de aspirantes da cidade de São João do Mantelinha e Itabirinha. E em seguida, a seleção mineira de másteres, com craques de todos os tempos do futebol brasileiro. Entre eles, o ícone atleticano, Dário, o Tadá Maravilha, o Peito de Aço, que por si só e sua história profissional foram grandes atrações da festa. Obrigado, Tadá. Sejam bem-vindos em Itabirinha. Vale-vindos em Itabirinha. São João do Antônio Nacional, o Sérgio da Rússia, o Paulo do Antônio, Doutora Dilson Machado de Farias, o Paulo do Antônio Nacional, 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 a cerimônia de abertura da terceira Copa Arsoleste de Futebol contou com a presença dos craques da seleção de másteres, ocasião em que Dádá Maravilha e o prefeito anfitrião Aurélio Donádia, de Itabirinha, deram o pontapé inicial da competição. Eu quero mandar um abraço bem apertado para o prefeito Aurélio César, né? Essa criatura humilde e competente em que proporcionou ao público de Itabirinha esse espetáculo de primeira grandeza. Os ex-craques do passado com esses craques da cidade e o público feliz, o público alegre, o público satisfeito com o espetáculo de primeira grandeza. Enfim, eu fico feliz em também ver a humildade desse povo. Ganhei beijos e abraço, a garotada me abraçando, logicamente com o vovô, a vovó, o papai e a mamãe falaram a história do Dádá que eles não conhecem. Mais uma vez, obrigado, Deus, por mais uma recepção, por mais um lugar maravilhoso que eu conheço. Põe no meu currículo, né? Presidente, é a terceira Copa a Soleste. Está superando as expectativas? Tá, cada ano a gente tenta fazer melhor. Nós já tivemos duas e duas em alto nível, mas essa nós queremos que dê tudo certo, que os atletas realmente primem pelo esporte e que os municípios, que o objetivo fundamental da Copa é o entrosamento dos municípios, que isso possa de fato ocorrer, que as comunidades possam estar envolvidas através do futebol. Quantas cidades integram a Soleste? São 13 cidades. E a Copa está envolvendo todas as cidades ou só alguns times? Não, está envolvendo 12 cidades. Apenas uma, que é a Nova Belém, não vai participar em função do... A Prefeitura está construindo o estádio agora, então está sem condições de receber a Copa lá. E a ideia de trazer o Dada Maravilha, que é um exemplo para o Brasil? A ideia é sempre muito louvável. A Aurélio que trouxe, aqui através da Prefeitura de Itabirinha, trouxe a seleção mineira de máster. E o Dada é sempre uma figura, um atleta que foi a irreferência na sua época. E é um cara que todo mundo gosta, tanto os atleticanos quanto os cruzerenses. É uma figura realmente indispensável num evento como esse. É uma honra para a gente, é uma honra para a Itabirinha. Primeiro estar recebendo aqui a sua equipe de reportagem e recebendo grandes amigos. Todos, vários prefeitos das cidades da Soleste. Me prestigiaram, me honraram, cederam o espaço para que a abertura da terceira Copa Soleste fosse aqui em Itabirinha. E nós abrilhantamos essa festa ainda mais, com a presença da seleção mineira de máster, um grande espetáculo que aconteceu agora há pouco. Fico feliz de estar proporcionando isso para a minha cidade. Agora, o estádio de Itabirinha, ele tem uma infraestrutura invejável. E quero parabenizá-lo e a toda a população de Itabirinha, que recebe tão bem e com infraestrutura. É legal, né, a gente poder estar contribuindo para isso. A juventude hoje esqueceu um pouco o esporte, o futebol. Está ligada mais no... Diz que o meu time tornou fazer mais um gol, 2 a 0. Por isso essa euforia. Mas é bacana, começamos com o pé direito. Mas é gostoso a gente proporcionar à cidade uma infraestrutura para entusiasmar mais o jovem, a prática do esporte. Graças a Deus nós conseguimos construir uma estrutura dessa. É o que todos os outros colegas perseguem. E eu acho que nós vamos conseguir também para vários municípios da região, se Deus quiser. E é bacana saber que você chegou aqui e agradou, que os atletas chegam e agradam. Os atletas como o Dari, que esteve aqui hoje, Natal, grandes craques do futebol brasileiro, chegaram e ficaram encantados com a nossa estrutura. Eu fico feliz com isso. É um prazer ser vice-prefeita, até porque eu sempre falo com o Aurélio. Ter o meu nome estampado junto com o dele é muito bom, é muito gratificante, porque a nossa cidade, com a administração que temos, conseguiu mudar, transformar e eu acredito que nós somos reconhecidos em toda a região. Foi um trabalho sério que é feito, um trabalho que é reconhecido por todos. É uma coisa maravilhosa. Eu, quando eu vejo o povo do Leste Mineiro se ajuntando, se agregando, eu fico maravilhado, porque nós precisamos de ter evento como esse. As festas que acontecem na região é uma maravilha para nós. Um evento desse está aqui mostrando que o Leste de Minas Gerais também é capaz de progresso e proporcionar grandes momentos para a sua população. Estamos felizes e parabenizando o Aurélio. Esse Aurélio é um visionário, né? É um cidadão que vê além do que os outros veem. Parabéns, Aurélio. Tenho o maior prazer em estar aqui em Itabirinha, prestigiando esse grande evento. É a terceira Copa Soleste. E a gente está abrindo essa Copa com a seleção de Master, trazendo aqui os melhores de Minas Gerais do nosso tempo. Muito gostoso de se ver. E acho que esporte é tudo, agrega muito, traz muita disciplina para os jovens que estão aí. Então é muito importante esse momento aqui, essa abertura em Itabirinha. Gente, olha que simpatia. A mãe do prefeito, Aurélio César, aqui de Itabirinha, Dona Edna Donádia, que está aqui prestigiando esse evento e acredito que vibrando pelo sucesso da cidade e do filho prefeito. É um prazer estar aqui mais uma vez vibrando este evento, como eu tenho participado de todos, com a minha parte espiritual e presente. Em todos os eventos que o Aurélio realiza aqui, especialmente esse, que é um evento de lazer, que a população, os jovens, adoram esse tipo de evento, né? Que é o esporte. Maravilha de evento.